E então foi muita alegria, a interação no Instagram foi muito, muito bacana Essa coisa de comprar um presente e ficar na dúvida de se chegou, se não chegou Olá pessoal, aqui é a Lica do canal Comparando Livros E se existe uma série aqui nesse canal que se chama Especiais CCL Essa deveria se chamar Especiais do Especiais Porque é um vídeo muito especial, é um vídeo do amigo secreto dos booktubers Quer dizer, de alguns booktubers que eu estou participando, que eu fui convidada e fiquei muito feliz E nesse vídeo a gente vai quebrar a surpresa de quem tirou quem Vamos abrir os presentes e antes de abrir eu vou dar um recadinho rápido Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo Aqui é o canal Comparando Livros do CCL A gente conversa principalmente de livros, para quem gosta de ler e também para quem quer gostar de ler E olha que time de canais Que eu, assim, eu nem, tem horas que eu fico assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Gente, só fera Então já começo a agradecer ao Guto, ao Christian, a Nath, ao Lucas do Diário de Leitura A Tami do Literatami, a Isa do Livriza, ao Humberto do Primeira Prateleira A Camila Navarro, ao Fernando do Lidos e Curtidos, a Glécia do Utopia Literária e a Angela Orranati Como diz a Tami, a rainha do canal Ao Sol no Quintal É que eu pude conhecer alguns canais, muitos eu já acompanhava e foi só alegria, gente Nesse nervosismo todo que eu e o Lilica passei, junto com essa galera de peso Que vocês podem conferir aqui, todos os links aqui embaixo Aconteceu uma situaçãozinha que eu, como eu fiz compras na Black Friday, claro Eu abri o presente, e é pra gente abrir o presente aqui Então, agora vai ser interessante, porque eu vou fazer a minha performance De que eu estou abrindo o meu presente Agora eu não li, quando eu vi que era o presente, eu coloquei de volta, tá? Então eu vou fazer a minha performance e vocês vão dizer se dá pra pegar, assim, um papel Na Globo, no teatro ou alguma coisa Essa foi a minha caixinha E ó, ó a largura Vocês vão entender porque que eu abri errado, né? Porque, vocês vão entender Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Olha isso Olha só Que que é isso Simplesmente Meu amigo secreto Que eu não vou dizer quem é ainda Ele me deu Dois livros Olha isso A sombra da figueira E Escravos E olha só a cartinha que veio da Amazon Ai, gente, é muita emoção A pessoa A pessoa A minha amiga secreta É uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo Acho que tem um ano, mais ou menos E eu admiro muito Ai, vou falar depois Tem que falar Ai, não sei se Eu não sou boa de participar dessas coisas Não sei se tem que falar antes da dica e tal Mas, assim, eu vou ler a mensagem E quem já acompanha ela Maravilhosa Já disse que é ela É... Já vai, acho que, sacar Quem é É... Oi, Laine Laine é meu nome Lilica é meu nome artístico, tá? Mas, enfim Eu tinha pensado em presentear meu amigo Com um livro da lista de desejos E outro do Hashtag 198 livros Ó, pista Que eu amasse Mas que surpresa boa Abrir sua lista E encontrar dois desses livros lá Aproveito pra te convidar Pra responder a tag Volta ao Mundo em livros E esses presentes já preencherão Duas categorias Beijos e boas leituras Eu vou botar a foto dela Camila Navarro Camila Navarro Ela... É... O canal Gente, é do site Viajeando Eu conheci graças ao Yuri Do Desafio Livrada Eu fui assistir um vídeo Do Desafio Livrada Querendo cumprir O Desafio Livrada Esse ano Meu Deus Realmente um desafio Pra mim E... É... Eu conheci a Camila E com a Camila Eu pude conhecer um projeto literário Que eu acho incrível Que é esse projeto De 198 livros A Camila Ela já começou a fazer esse projeto Pra ler um livro De cada país do mundo Se eu não me engano Esses 198 países São os países registrados Pela ONU E a Camila Navarro Ela é tanta inspiração Pra mim Porque desde quando Eu comecei a acompanhar O canal dela Além desse projeto Maravilhoso Ela tem uma propriedade Ela tem uma propriedade Um... Um... O estilo De falar dos livros dela Ela... Ela tem um vocabulário Riquíssimo E no falar E amplia Eu acho que a análise dela Dos livros Que ela... Que ela conversa Sabe? O primeiro livro Que eu ganhei Foi A Sombra da Figueira Da Vadnei Ratne É... Do Cambódia Ela... Olha só Eu vou conhecer Uma autora Do Cambódia Uou! E o segundo livro É O Escravos Do Kangni Além Acho Eu quero aprender A pronunciar Esses nomes Eu sei que a gente Não tem muita obrigação A Camila até Tem ouvida sobre isso Maravilhoso também Sobre essa coisa De pronunciar O nome dos autores Mas eu gosto De aprender também Porque a gente Tá aprendendo um pouco Às vezes Da cultura do lugar Claro que a gente Vai ter o sotaque Do português E ele é do Togo Sim, eu já tava desviando Né? Ele é do Togo Gente Togo Eu nem conheço Nada do Togo Camila Muito obrigada Eu quero agradecer Todos Do Amigo Secreta Agradecer A Ângela Alhanate Essa linda Do Ao Sol no Quintal Ao Sol no Quintal É aquele canal É aquele quintal Que a gente sente mesmo Que a gente tá sendo acolhido Que a gente Que a gente tá ali Pra interagir Pra conversar Então É um canal Que Acho que ajuda Assim também A gente A expandir Essa experiência literária Não só aqui no YouTube Sabe? Mas assim Fora Nas redes Também Com a troca De experiências Que a Ângela Proporciona Também pra gente Tá? Então Acho que É isso Fica aqui O Amigo Secreto Eu Tô muito contente E eu quero mandar Um beijo Pro meu amigo secreto Que eu tirei E eu não posso falar Porque aí Vocês vão procurar Pra saber Quem é ele Ou ela E perguntar pra vocês Se vocês conhecem Esses canais literários Passa lá Olha Super dica De canais Aqui embaixo Deixa aqui Seu comentário Também Se você tá participando De algum amigo secreto Na sua escola Ou na sua faculdade No seu ambiente de trabalho É divertido É muito bacana E a gente vai se ver No próximo vídeo Eu vou tá lá Eu quero ver vocês Tchau 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 Tchau